O Ipã TV desta semana recebe a publicitária Duda Calegari, uma mulher linda, dinâmica, enfim, eu diria mulher atual seria clichê para a gente dizer isso, mas a Duda realmente é uma pessoa encantadora. Mude é o nome da tua agência, o nome da tua vida, um grupo de pessoas, uma agência de publicidade fantástica. Esse Mude é para mudar o quê? Mudar as pessoas, mudar a vida? Eu acho que, obrigada por todos os elogios, é um prazer ter você aqui. Mas a Mude é Mude de mudança, a gente está propondo isso, o mundo, o dia a dia é uma eterna mudança, as pessoas é que têm uma certa dificuldade para entender isso. Então, não que a gente queira radicalizar, não, mas sim perceber a dinâmica da mudança e estar preparado para ela. É possível mudar a qualquer momento, com qualquer idade, a mudança sempre está, se a gente estiver pronto, ela pode acontecer, Duda, é assim que você percebe? Pode, devem. Eu acho que a beleza do mundo é a mudança. A gente tem essa possibilidade de avaliar e mudar quando a gente quiser. Eu vejo que a Isabel é a sua filha, a Bebel, ela mudou muito a tua vida. Muito, muito. Filho, muda da lastro? Como é que muda o olhar da mulher, da profissional? Muda. Quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, será que eu sou capaz de lidar com uma coisa tão definitiva? Porque eu sou tão aberta a mudanças e a Isabel é definitiva, né? Eu vou aprender as mudanças com ela, mas ela será sempre minha filha. E aí, desde a gestação, eu acho que a gente já percebe uma mudança física e depois com o contato físico com o filho. Eu acho que a Isabel me ensina mais do que eu a ela. De onde vem esse compromisso com o social, compromisso com o mundo em que você quer que a Bebel viva, que ela participe? De onde vem isso do teu pai, da tua mãe, da família? É, do meu pai, os valores da minha família mesmo. Eu entendo que eu estou de passagem e que eu tenho um compromisso mesmo com... Eu acho que a minha longevidade, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, hoje elas são relevantes para a Isabel para que ela possa propagar isso. Então, eu tenho que cuidar da minha casa, da minha vida, dos meus amigos, das pessoas que eu gosto. O nós hoje é mais relevante que o eu para mim. Profissionalmente, você acaba se aproximando daquilo que tem a ver com a tua filosofia de trabalho, de vida? Quer dizer, o cliente passa a ser, de repente, até um parceiro em projetos sociais? Sim, sem dúvida. Não conseguimos fechar com todas as contas e ganhar todas as concorrências exatamente por isso. Porque nós temos uma missão, visão e valores tão sincera e aberta que, às vezes, o cliente não está preparado ou ele não quer. Então, de verdade, hoje eu quero compromisso com pessoas que também têm compromisso com a sua comunidade, com a sua sociedade, que falam a verdade, que entregam a verdade. Duda, é possível... Eu lhe fiz a pergunta. É possível a gente ter sucesso na publicidade, o seu cliente ter êxito, mas ter a ética andando junto? Acredito que sim. E eu trabalho acreditando nisso. Como eu disse, você tem escolhas, né? A vida leva escolhas. Quando eu acabei de me formar, eu fiquei um pouco confusa porque eu falei, meu Deus, né? Eu estou me formando e fiz essa reflexão. Eu não quero incentivar o consumismo. O consumo, mas não o consumismo. E, para isso, eu também tinha que escolher desenvolver uma comunicação, uma mensagem que tivesse ética, né? Que tivesse... Então, eu tenho isso. As pessoas que estão em volta da gente, da MUD como um todo, sabem que a gente tem, sim, essas preocupações. E é possível, é possível. Vou te fazer uma outra pergunta na linha do é possível. Eu vejo que você é uma pessoa extremamente dedicada, né? Eu vejo você acompanhando a vida escolar da Bebel. Eu vejo você empresário. Eu vejo você no papel social. Como é que você consegue... Como é que a mulher, né? E você, como modelo nesse sentido, consegue dividir o tempo, né? E acordar bonita, né? Ser decidida, ser mãe. Tem que ter a participação do teu companheiro, do Júnior Cardum, enfim. É possível. E como é possível dividir a vida sendo mãe, empresária, ativista social? Como é que você faz e consegue ter êxito em tudo isso? O nós, que eu falei. Eu não consigo fazer sozinha. Eu não acho que eu... Não pensem que eu não me sinto culpada também de não poder fazer 100% tudo. Sim, eu gostaria de ficar mais com a minha filha. Eu gostaria de me dedicar mais. Mas são escolhas. Então, é saber dividir. Ter um equilíbrio entre as coisas. Então, hoje eu tenho um marido maravilhoso, né? Que me apoia. Os meus pais, né? Os meus amigos de verdade que eu tenho. Alguns amigos de verdade. A escola da minha filha, o ser. Hoje eu tenho uma grande tranquilidade em saber que, de fato, eles estão educando e cuidando da minha filha. Do futuro da minha filha. Então, é isso. É esse conjunto. Como é que você trabalha essa questão da... Existe a culpa? Ou você tem a filosofia de que cada um faz o melhor e daí a culpa fica de lado? Quer dizer, a culpa é só um processo inicial de... Ai, que pena não estou lá. Que pena não posso estar convivendo nesse momento com a Bebel porque eu estou apresentando uma conta a um cliente, ou estou fazendo a venda, ou estou fazendo uma viagem de negócios? Não, eu acho que a gente não consegue ser o tempo todo racional. Tem a razão, a emoção, tudo isso é o indivíduo. Então, a mudança e o sentimento de culpa, de amor, de alegria, ele vai acontecer em diversos momentos diferentes. Não tem um padrão. Essa é a beleza também de ser e viver a vida, né? O que você acredita como compromisso com a sociedade? Desde as crianças e das pessoas que estão ativas trabalhando em relação ao futuro, em relação ao idoso, em relação à qualidade de vida. É possível a gente viver sem perder o foco nesse foco que é a qualidade de vida e a terceira idade? Eu acho que é possível se a gente resgatar valores. Eu acredito na mudança, mas eu também entendo que se a gente não respeitar o passado, a gente não constrói o futuro. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a reavaliar. E eu acho que essa junção do jovem, desse novo indivíduo com as pessoas que têm mais experiência e vivência, eu acho que é sempre relevante. Eu entrevisto essa semana no Ipã TV a publicitária Duda Caligari, aliás, uma mulher bonita, de sucesso, duro, tem tudo essa mulher. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos em instantes com essa entrevista para você no Ipã TV. Transformar o mundo não é tarefa fácil, mas podemos fazer a nossa parte com muitas ideias e muito senso de colaboração. E é isto que se aprende no Colégio Ser, uma escola que oferece um ensino voltado não somente para a formação intelectual, mas também como pessoa e como agente de transformação social. Colégio Ser, seu potencial levado a sério. Ligue 2101-0101. O Jornal Ipanema tem uma tiragem de 28 mil exemplares, circula todos os sábados. A distribuição é feita em todos os condomínios e principais corredores de circulação. O Jornal Ipanema faz parte do sistema Ipanema de comunicação e possui parque gráfico. O Jornal Ipanema é feito por impressora alemã de última geração, fabricada na Índia, a mesma que produz equipamento similar e é utilizado pelos principais jornais do mundo. O Jornal Ipanema possui a maior cobertura social da região, além de reportagens sobre comportamento, saúde, corpo e informe os bastidores políticos, além de renomados articulistas. O Jornal Ipanema tem ainda o maior e mais completo caderno de classificados de imóveis, com milhares de ofertas para quem quer comprar, vender ou alugar. O leitor também pode acessar pela internet a edição diária do Jornal Ipanema, www.jornalipanema.com.br. O Jornal Ipanema, na direção de Francisco Palhato Neto e Juliana Palhato, sempre se pontuou para a inovação, daí ter adotado o formato tabloide. Em seus 12 anos de existência, continua-se pautar pela credibilidade, imparcialidade e pluralidade. Jornal Ipanema, completo e gratuito. 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 Jornal Ipanema, completo e gratuito.